E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui foi o Rafael, junto com Astute. Aqui é o Astute. E a gente tá aqui pra jogar um mapa aqui, meio de terror, que chama Alien Isolation, é isso né? É Alien alguma coisa, eu acho que é Alien Craft, mas o certo é Alien Isolation. E pra começar a gente tem que... Ah, antes de começar eu tenho que falar, pra você se esconder do Alien, você tem que vir aqui ó. Isso é só você se trancar numa dessas portas. Se eu não me engano, se você se esconder shift, você não... Tipo assim, quando o Alien estiver perto, você tem que ficar escondido também, ou se eu não me engano, ele não te vê. E pra começar a gente tem que vir aqui, não é? Onde que a gente tem que ir pra começar mesmo? É aqui mesmo. Não, não é? Não. Ah, é aqui. Pra começar é aqui. É mesmo? Não, é aqui ó, é o duto de ventilação. Eu vou ir no Player 1, você vai no Player 2. Não dá pra jogar de 4? Sim, só que aí vai ser tipo assim, 2 vai no Player 1 e 2 vai no Player 2, entendeu? É, tá trancado aqui o Player 2. Ah, tá, tem que apertar aqui. Pronto, foi? Pronto, tô indo. Start Map. Nossa, vai que da hora. Alien Craft Isolation. Pra começar, aprecer no botão, né? Meu inglês não é bom, mas com certeza deve ter escrito alguma coisa... Para começar o mapa e aprecer no botão, alguma coisa assim, né? E pronto. Ah, que que é? Como que é, rei, Jet Red? Mano, o bicho passou aqui, véi. Jet, meu Deus, que inglês eu tenho, véi. Droga, os Air Locks, que eu não sei que não fica, eu não estou ligados. Air Locks? Uma trava! Qual que eu me mandava um copo parado? Jet, então, a gente tem que ir pra manutenção, bora lá. Manutenção? Onde quer? É aqui, ó. É aqui embaixo, aqui embaixo. Cadê? Ah, aqui, manu... Meu Deus, amor. Sério que nós vamos ter que entrar aí? Não vai entrar de boa. Eu? Ai, recorai. Tá falando alguma coisa, ó. E open storage room. Estamos no storage room pra pegar a lanterna. Ali. Aqui. Aqui. Onde? É só uma, tá bom. Uma? É só uma, mas é um pra cada um, tá ótimo, véi. Não, entrega pra mim, por favor. Não funciona. Ah, tá sem bateria, que legal. Não, tá com bateria fraca, alguma coisa. Dá medo de ficar aí na frente, véi. Emergente. Droga uma pra mim, por favor. Mas só teve uma. Caramba, mano. Zoado. Eu acho que eu não tô chegando nada aqui. Eu tô cego. Nem contei. Ó, então, hein. Não tô chegando nada. Só sei que tem uma. Tem uma alavanca aqui. Mas é bonito, hein. Peraí. Deixa eu fechar a porta aqui do quarto. O que que eu fiz? Você apertou a alavanca? Explode um troço aqui? É, eu tirei toda a energia da nave? Alguma coisa assim, não sei. Ou não. Ou o inglês ainda continua assim. O que que é pra gente fazer? Apertar um botão. De novo? Esse que aconteceu. Não. Ah, é aqui. Voltou. A gente tem que achar um tal de fusível. Vamos achar. Fusil. Um fuzil. Fusil. 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 Achei, achei. Fusil. Caraca, que elegante. Bora. Bora. É aqui, ó. É aqui, mano. É aqui mesmo. O que foi? Ah, não. Você quer ir pra correr. A gente tem que pegar o suíte. Onde está o suíte? O suíte? Ai, não. Que piada, não. É a suíte? É a Eva lá do filme do Wallace. Você conhece? Ah, não. Eu, Deus. A gente tem que pegar... Na verdade, não. Esse jogo aqui é no jogo. A gente é uma mulher, tá? Então, por isso que é Eva suíte. Como que é que é isso aqui? Ah, é só colocar aqui. Nossa, que da hora o capacete. Pega, homem. Como é que é que é que é de uma vez que tem que pegar o inventário? Segura shift e clica nos negócios, apertando ele. Ou não, é só ficar apertando... Apertando... Pega o... Nossa, o capacete nem tá quebrado, né? Super quebrado. Agora a gente tem que fazer... Eita! Eu não vou nessa porta aí, não. Dá uma lanterna, mano? Tô. Dá uma lanterna aí? Tô. Acho que vai acabar a lanterna aí. Ah! A gente morreu? Não. A gente CG toda a NAF pra outra. Porque tem uma NAF pedindo... Emergência. Se não quer abrir. Ah, esse aqui é onde, tipo... Ele tira o ar... Ele coloca ar... Dá pra tirar aqui, né? Perdi a lanterna, hein, você? Nem tinha lanterna. Não tinha, não. Eita! Tão batom! Puxa! É um negócio pra bater, pô. Não sei. Só ganhou isso? Não ganhou mais nada? Você só ganhou isso? Hum? A gente tem que ir no centro de comunicação, hein? O que é? Eita, é MRE aqui. Emergência. É comida, nossa. WTF? Tem um androide aqui! Usou teu bastão, pô. A gente tem que ativar aqui, certo? Não, pô. Power switch. A gente tem que abrir. Brancação, pário. Mãe, não tem esse chão. A gente... A porta aqui, mano. Você que abrir. Ó, Fih, aqui, ó. A gente tem que abrir a ventilação, ó. Salve nisso. Que eu escutei. Eita, cheguei um negócio aqui. É, eu não sei ler o que tá escrito, mas é uma chave, não faz chave de ferro. É consertar. É consertar. Consertou o problema. E agora a gente aperta. Tá calculando. Cepa de madeira. Tá fora de alinhamento. Matem esse elevador. Elevador, vamo lá. É, onde seria? Aqui. Aqui não é. Será? É aqui mesmo. Elevador de manutenção. Level 3 kickcard. Enfermar a wing. Tá pra cá. É a asa da... É a asa da... Da... Negócio da wing. É a asa... Olha o aldeão. Eita, tem um negócio de tubulação ali em cima. Acho que o ali vai... Ah não velho. Não. Eu já... Eu já sei que vai acontecer ele. Só pode ser velho. Se tem um negócio de tubulação em cima dele, já dá pra saber o que vai acontecer. Eu só fico olhando pra ele. Só fico olhando pra ele, velho. Tadinho. Deixa eu abaixar meu volume, que tava muito alto. Cadê? Falei? Só olhava. Uma coisa é puxar ele, quer ver. Falei? Falei? Falei. Tá. Tadinho. Agora ele já aparece né. E os key cards? O key card é... Os 3 key cards né. Não são... É 1 só. É 1. Olha o M. Mais uma e a minha rir. Tá! Tá parado aqui dentro. Real de seringa. É... É de vida né? Se a gente precisar. Ai meu... Claro. Tem muita porta aqui pra você arragar. vai se esconder, tá meio estranho isso aí. Obrigado. Não é por aí não. Começou a música normal. Fiquei relaxado agora. Olá, Kcard! Comi a seringa. Tem os negócios brilhando aqui. O que é que anda? Doutor Martin. Tem um negócio que é pra ver onde tá o Alien. E o que, Kcard? Achei! Um bastão e um... Ah, eu gosto pra ver se o Alien tá perto. Tem outro? Dá pra ser mesmo. Vamos. Se esconde! Tira isso da mão! Faz muito barulho! Tira isso da mão! Não, a gente precisa ver o Alien pra mostrar pro vídeo. Vamos lá? A gente vai ou não vai? Eu vou aumentar o Abracinho, não vou ver nada, mano. Tá bom a gente ir. Qualquer coisa a gente tem um bastão, vamos. Ele tá ali, ele tá ali. É um cavalo, aquilo! É um cavalo! Joga essa. É só andar no flip que ele não vê, lembra? É um cavalo, velho! Ah, não vê? É! Não! Cavalo mardito, hein? Que graça! A gente tem que se esconder naquelas portinhas! Tira a gente da moto fazendo muito barulho! Olha aqui, ele tá em cima da gente! Qual que é o objetivo? A gente tem que levar o que cai de pra lá! Bora sair daqui então! Vamo sair então! Esse bicho volta! Vorta hoje! Vorta hoje! Vorta hoje! A gente tem que levar o que cai de pra lá! Quando ele estiver perto vai fazer tudo, 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 tudo! Quando ele estiver perto vai fazer tudo, 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 tudo! Tem mais desses aqui? Não, acho que não! É aqui! Click Card! GG! Vai! Com as portas abertas, nossa! Galera? Ahn! Ele rompeu o vídeo aqui! Não, mas pode entrar, velho! De boa! Eu recebi do nada! Pode entrar! Vai colocar no titulo, eu apareci do nada aí! Pode entrar, velho! De boa! Entrar aonde? Eu tô ali, me isolei! Ah, tá! Aí, mano! Qual que é o objetivo? O outro sai! Meu inglês é ruim! Meu Deus, é muito! Toma! Toma! Tem outra ali atrás! Behind you! Forte, velho! Behind you! You! Caraca! Eita! Tem uma portinha aqui, mano! Open! Behind you! Tem um... Tem uma válvula de contenção! A válvula! Endors! kk o A Simi, você tem uma válvul, você tem? O A Susi, você tem válvula? Não! Aqui, eu acho que... Não, não é levador, não. Daí, é, é! O que você tem que ser baixa a textura aí pelo menos, eu já tenho, oxi, oi, tá loucão aí, mano, a gente já zerou esse jogo É, eu e ele tá jogando, é lá ou pra cá? Aqui não é Tá jogando por causa do vídeo, é muito bom Só que a gente não fez essa parte, eu e o Eduardo deu uma bulada, quebrando aí, quebrando os blocos Porque a gente meio, porque a gente achou o item mais OP do jogo O maçarico Verdade, a gente não achou o maçarico aqui, Pler Caiu um negócio do céu Não sei porque eu falei que caiu um negócio do céu, se eu tô no dentro de casa, mas tá bom A gente precisava achar o maçarico, onde será que tá? É, é aqui, vai Eu tô tão bicho aqui San, eu não sou só San Eu tenho nome Eu já entrei aqui, só tô colocando os seus pilar Ah, aqui tem mais coisa, tem que esperar o pilar Tem muito de behind aqui Tá, pode me dar TP Entra aqui primeiro Entra ali Meu Deus, tem muito bicho Eu sei Tá, dá TP, tô errada Por que que eu não consigo pôr? Nossa Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai Não, fora Só, fora Vocês acharam que você evolve? Não, não tem nada aqui ainda Vem logo, vem logo Bota a roupa aí, o capacete Não dá pra sair Aí, filho Vai, escreve o resto Só precisa do capacete, bora Pega o capacete Vai, vai, vai Vai, pega o botão Vai, 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 vai Não, não, não O androide Que merda Se eu clicar no teleporte vai todo mundo de uma vez? Hum, acho que então Vamos esperar pular Vou pegar o traje novo O meu já tá indo pro brejo, né? É, tem que todo mundo tá com o traje Que bola Pronto Aqui é a par de pro Pilar, ó Pilar vai ficar nem embora Mano, mas vocês não acharam nada? Vocês não acharam um revolver? Não acharam nada? Eu não entendi porque nós não achamos também é que é que meio que esse jogo era um jogo de exploração sabe depois da exploração o doidão o bobo em marley não pedo que parece ver o suar Eita eu não lembro dessa parte não também não que negócio horrível o jogo segura seu personagem eu acho que a gente não vê essa parte não também acha a gente a gente eu tô com uma seringa de cura e tipo só um motion tracker tem mais esse motion tracker pelo mapa não tô percebendo que a gente tá com lentidão e cansaço aí o oxe te ver que vocês fizeram era só para tirar duas vezes da posição que tava não sei lá peraí reserva não não agora não com reservas e duas vezes deixa eu fazer só Imagina, duas vezes, duas vezes. Ok, ok, ok. Deixa eu tentar. Ovanter, para! Eles tem que ficar verde, eles já estão verde, caçando. Está verde nada. Está, antes estava vermelhinho. Não dá certo, sei não. Está errado. Está nada, filho. Eu tinha acertado. Eu que tinha acertado. Doidão, o de mar. Eu já tinha acertado, até ou não. É a sutiã que eu estava mexendo naquela hora. Ah, eu vim aqui e estava... Pronto, está bom. A gente voltou. Então, mas acerta para cá. É certo? Não lembro dessa parte não, mas está bom. Aqui, Mike. Está errado. Acertado. Eu, Aline. Aline, está vindo. Já me escondi. Está vindo. Está vindo. Está vindo. A porta, hein? Eu estou vivo. Eu prendi o Aline. Viu? Viu? Ele escapou. Eu prendi o Aline. Ele escapou. O que é que eu apertei no elevador? Ah, valeu. Ele ainda está por aqui. Não, 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 não. Eu estava mesmo, porque tu voltou. Volta, volta. A gente está... Era lá, Blah. Oh, meu Deus. A gente se caga. Eu não achei o Moçarico. Vai ter que ir no Game Mode hoje. Hoje. Vem logo. É, a gente tem que... Comunicativo. Não é. É aqui. Não aperta. A gente desceu, mano. É aqui, ó. A gente precisava do Moçarico. Espera aí. Tem que entrar no Game Mode, é impossível. Nós achamos o bagulho. Nossa. Olha aí, ó. Estão no raio de sanguíde, hein? Olha, que raio de rote. Oh, vai merecer. Pega o Moçarico, um tracker para todo mundo. Não, velho. Não, não, não. Deixa assim. Eu preciso que entrar no Game Mode, é porque é para nós estar achados faz tempo. Pega o Moçarico, pega o Moçarico, um tracker para todo mundo. O que é isso? O que é isso? O que é isso, mano? vou multiplicar os revólver pega um motion tracker e um revolver pra todo mundo não, vamos fazer só um revólver meu pão eu não consegui tirar, precisa de flecha, munição eu tenho duas balas pra você e eu tenho duas balas pra você água ciga de bola bicho bicho também toma roubou meu maçarico ai ainda errou tudo o barulho mas a gente eu perdi um mó fan tracker o que você perdeu? eu quero ensinar pra todo mundo doer nas costas eu só fui no criativo o cara pega é um mó fan tracker caçamba não tomei dano eu não tomei dano não porque eu caí na água não eu não tomei dano eu não tomei dano eu não tomei dano Tô com um coração aqui. Era só descer por aqui. Tá, vamo... Vamo ativar os distúrbios aqui. Era aqui que tava o maçarico, mas tá bom, né? Behind you. Behind you. Behind you. Behind you. Oh, bicho. Oh, te dropa esse maçarico que cê não sabe usar. Boa suja. Mano, sou traitor. O que é que eu vou fazer com o maçarico? Quebra esse bloco. Vai, antes que eu dou um tiro na tua cabeça. Quebra esse bloco. Pessoal, essa parte, lembra aqui. Não, essa parte. Oxi. Vai, quebra esse bloco. Vai, vai, vai. Mete que até chupa nesse cacete. Ele me snipe. Vai, vai. Vai, vai. É nisso que dá trair o time. É nisso que dá trair o time. Vai, vai. Ah, troco sim. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Não me dominei pra tudo lado também não. A ponte. Tô com uma bala. Estão. Cada um ativa um negócio. Cada um ativa um um. Tá. Tá se torrona aí, nem mata esses bichos. Véi, só ativa. Ativei o primeiro. Ativei o primeiro. eu acabei de chegar no terceiro eu vou usar essas vezes a do zombi com paletó e às vezes o zombi normal esse vídeo vai ser especial por conta do mapa beleza quase uma hora eu acho o que eu acho que não vai acabar com a bola a que ele respira o espaço agora olha o filho da rua tô sem bala a goiá bativa lá que tá aqui a goiá bala em quinta a gente precisa de um movimento tracker vai tão precisando de um movimento track a batomate cruz e movimenta o alentava o que que não tá eu acho que a gente não ativou todo o quebrar uma leve e colocar uma leve aí não a gente tem que ativar todos os ativos todo mundo ativa de novo tem o ultimo aqui eu acho tem ultimo aqui ó gente tem alguém com movimento tracker aí não 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 aparece nessa parte é difícil saber onde o alentava o alentava o 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